GD de uma natureza quente, pecadores descartam para queimar o verde O castanho da madeira trocando por um tom de verde Mais uma rasteira alheia no vento, também que nos cultivo e se meia CO2, H2J, o tronco passa a cinza e o ar a pó, alquantrão e combustão Prioridades que dão só e é só uma questão de tempo Para que o tempo passe a questão e farra tudo que arrastam Tsunamis cheias, inundações alheias Que deixam órfão a população no RS ou seres que redimem ao perdão São ações conscientes, não negligentes, que protegem de qualquer furacão Se vivemos a guerra para que me chame a ti irmão Bata a mesma tecla porque o pergueste dele Bata a tua testa em ritmo de cadente, moralismo doente Sim, também sou crente, mas num caminho diferente e consciente Troca a espada pelo punho e o braço pela mão Dá focado ao testemunho pela galeta com visão Prefiro o rascunho do que a ilusão Porque eu escrevo com o cabeça aliado ao coração Vivemos numa prisão perpétua Tentando contornar a linhas retas Regras impostas, escolhas incertas E achado esta prisão esteve sempre na nossa mão E achado esta prisão esteve sempre na nossa mão Sem significado pensamento profano e insan que todos fazem acontecem sair a nenhum lado De dedos e senti-se em pedras por ano Costas voltadas, protejo o cameu Mais fome do que cedo e o meu prato tremeu Ninguém é mamãe, Julieta, que Romeu Nesse cospe do prato, todo ontem se comeu A cada degrau, aumentou o poríbe A cada nova família que amanhã o inimigo Se me tento evitar e bloquear, volto depois Podem ficar com a carroça, deixa-me ficar pujo Dois passos para a frente, por cada passo atrás Construindo um algoritmo para a paz Mesmo quando estou doente, sei que sou capaz Definindo um algoritmo para a paz Minha caneta não corre, ela sabe o que faz Construindo um algoritmo para a paz Ergo os braços para o sol e para o futuro quem traz Definindo um algoritmo para a paz Venimos numa prisão perpétua Tentando contornar a linhas retas Regras impostas, escolhas incertas E já desta prisão esteve sempre na nossa mão Vivemos numa prisão perpétua Tentando contornar a linhas retas Regras impostas, escolhas incertas Deixar desta prisão esteve sempre na nossa mão Tentando contornar a linhas retas Tentando contornar a linhas retas Tentando contornar a linhas retas